Pessoal, beleza? Olha só, como eu tinha falado no vídeo passado, eu falei em relação a questão mesmo da cachorra que eu tô querendo trazer pra cá, certo? Porém... A gente não sabe como que é o comportamento da cachorra, a gente vai estar usando em relação a isso Como você sabe, eu tenho que soltar alguns pra depois soltar outros, senão acaba brigando Então eu conversei com o rapaz, olha a moçinha, olha que tá correndo Olha o rei, parece um foguete, o barãozinho sai de rua Olha o doido, já acorda daquele jeito, naquele naipe Barão, vem pra cá, barão Vem pra cá, que miúcho vai ficar comendo, miúcho é doido Então o que acontece, a gente não tem uma certa firmeza e certeza de como que é o comportamento da cachorra Da forma que ele me falou, deu a impressão que a cachorra tava desenvolvendo um comportamento um pouco mais agressivo Mas quando eles chegam lá, ela quer avançar do tipo, né? Só que eu tava conversando com ele, eu tava me explicando, até mandou um áudio mesmo explicando em relação a questão o seguinte Não é bem assim não, a cachorra, a questão dela é que ela é uma cachorra que tem medo Ela rosna pra eles, late pra eles Mas quando coloca uma guia e vai sair na rua, a cachorra nem anda A cachorra simplesmente deita Ela deita, empaca, né? E não anda de forma alguma Então isso daí complica um pouco em relação a questão do processo, do manejo Então eu falei com ele, qualquer coisa traz ela pra cá pra gente ver como que é o comportamento Pra mostrar pra vocês um pouquinho em relação a isso Lembrou um pouquinho da cachorra que a gente já teve aqui Que foi a Akira Não sei se vocês lembram, mas a Akira, ela também era extremamente medrosa Quando a gente colocava uma guia nela, ela ia sair pra passear, ela fazia o que? Ela deitava Quando chegava outra pessoa, ninguém pegava nela, né? E de vez em quando ela até latia um pouco Mas depois ela ficou mais de boa, né? Porém, a questão mesmo é o seguinte Essa cachorra, se a gente, por exemplo, olhar como que é a questão do comportamento dela Dá pra vocês, né? Que estão acompanhando o canal Ver a melhor forma de fazer o manejo com seus cachorros também, entendeu? Então ela tem que ver em relação a isso daí Pois isso pode estar ajudando muito na questão do comportamento e temperamento Aí, eu vou ver com ele, eu acho que hoje vai dar certo Porque talvez a cachorra não vai ser doada, né? Eu quero mesmo que a cachorra fique de boa com eles lá na casa E tomara que ela não seja doada Eu quero que ela fique de boa Porque eles já estão cuidando da cachorra E quando pega a cachorra, doa pra outra pessoa Mas a pessoa não cuida bem E eles já conhecem E o xixicou no chão, com ele xixicadinha, fazendo alongar, hein? Então isso daí acontece o quê? Lá na casa, a cachorra, ela se dá bem até com outros cães Né? Com questão mesmo do... Aquele sol não tá batendo na lente não, mãe? Tá dando, tá dando É Ah, então tá bom Aí eu só tô aguardando pra ver a resposta dele Qualquer coisa vai vir pra cá e tem uns três dias E independente vai voltar pra lá Por que que na realidade... O que que você quer, moço? Você quer colo? Uma bolsa desse tamanho? Porque o que que acontece, gente? Como a cachorra já acostumou lá, né? Acostumou até mesmo com as outras cachorras Ela fica com umas pinches lá, né? Então às vezes pega Passa pra outra pessoa Aí não é muito viável, né? Então nessa questão aí A gente vê como que é o comportamento da cachorra Qualquer coisa, a cachorra vai ficar lá de boa, tranquilaça Mas eu tô querendo trazer ela pra cá Beleza? Eu tô aguardando agora de manhã Ele me dá a resposta Porque dando a resposta agora à tarde A gente já vai lá e busca Tá bom? Aí vocês vão ver ela no próximo vídeo Eu tava esperando a resposta dele Mas tudo indica que realmente é uma cachorra Medrosa Que ela laca Ela rosa Mas isso tudo é um processo Então a gente vai ver em relação a isso daí Pra gente dar em qualquer melhor forma de manejo Porque eu tenho que perguntar ele em relação a isso Inclusive mesmo a questão mesmo da Akira Akira era dessa forma Akira era tão medrosa Que muitas vezes chegava gente de fora Ela corria Ela escondia Não ficava próximo às pessoas As pessoas não pegavam nela E acontecia também Esse fato, né? De infelizmente Ela rosnar E ela latir E essa cachorra mesmo que tá na casa do Daniel Infelizmente tem vezes que eles chegam E dá a impressão que a cachorra não conhece eles Então ele tá com um pouco de medo em relação a isso Porque chega Ela rosna pra ele Como se não conhecesse ele Aí também tem uma questão Que pode ser um probleminha Até mesmo de visão Né? Porque talvez a cachorra Não tá enxergando bem Aí quando chega Abre o portão E entra Às vezes a cachorra olha Mas pode ter um problema de visão Que não tá enxergando direito quem é Mesmo que o cachorro Consegue identificar por causa do cheiro Não é mesmo? Mas a gente não sabe direito O que que tá acontecendo com ela Vamos embora ver Porque ele falou Que depois quando chama Quando mexe com ela Ela vai e conhece E fica de boa Então ela tá tendo esse problema aí E às vezes é o que eu tô falando Tem que analisar Avaliar Pra gente ver qual que é O problema da cachorra Pra tá resolvendo Tá bom? Porque se for um problema de vista Aí não tem jeito É questão mesmo Do veterinário Se for uma questão comportamental Né? A gente tem que Dar um jeitinho Pra levar ela na rua Pra poder acostumar Com outras pessoas Outras pessoas Pegarem nela E tal Ela ficar mais de boa Que o outro cachorro É bom que ela tem seis meses É nova Então vai dar pra poder fazer Esse processo de boa Beleza? Então bora ver aí Como que vai ser Até agora a tarde Eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho dela Tá certo? Mas é isso Agora eu vou dar uma limpada No canil Um forte abraço Comenta aí embaixo Em relação Vocês têm cães Na sua casa E eu conheço Alguém Que tem cães Na casa E são cães medrosos Cães que latem muito Cães que infelizmente Não chegam próximo A outras pessoas Você já fez algum manejo Com um cão Assim? Comenta aí embaixo Qual foi o processo Porque é bacana Que o pessoal gosta muito De ler comentário Então você participa aí Dando a sua opinião Ou então relatando O que aconteceu com você Ou com alguma outra pessoa Tá bom? Seu feedback Sua participação Sobre esse conteúdo É muito importante Aguarda aí o seu comentário Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, velocidade, mano Olha lá Olha o meu miúcho Mocinha O meu miúcho Deixar ela de bobagem Tchau, tchau, tchau